Os olhos de minha mãe. A dor doada, eu não conseguia reconhecer o quarto em que eu estava dormindo. E a pergunta, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela pergunta havia surgido há meses. Há tempos, entre uma fase e outra, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E, interessante que, até então, aquilo tinha sido uma mera pergunta. Mas, naquela noite, tomou um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Eu achava tudo muito estranho, porque eu tinha lembrança de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada, do dedo midinho, do pé esquerdo. Tinha uma verruga que tinha no alto da cabineira dela. Às vezes, mãe, de lavadeira que era, deixava a lavação, o passa-a-passa de roupa. E se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Um dia, nós, piteando o cabelo dela, nós descobrimos uma bolinha. Pensamos que fosse carrapato. Uma de minhas irmãs, a Brita, querendo livrar a boneca mãe daquele parecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Ah, eu me lembro que, às vezes, no final da tarde, a mãe assentava conosco na soleira da porta e nós ficávamos olhando as artes das nuvens nos céus. Umas eram cachorrinhos, outras gigantes anormecidos, outras carneirinhos. E havia aquelas nuvens que eram só nuvens. A mãe espichava o braço que ia até o céu, puxava aquela nuvem, repartia em pedacinho, enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tinha de ser tudo muito rápido, antes que a nuvem derretesse e, com ela, o nosso sonho derretesse também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Havia uma brincadeira preferida, principalmente nos dias de pouco ou nenhum alimento. Era aquela brincadeira que a mãe se donava uma grande rainha para as filhas. Ela sentava num banquinho de madeira, que era o trono, e nós colhíamos flores que davam num perninho que cercavam o nosso barraco. Aquelas flores eram colocadas nos cabelos, nos ombros, nos braços de mãe. Em volta dela, nós dançávamos, corríamos, cantávamos. A mãe só ria. Um sorriso triste, molhado. E havia um momento que nós deitávamos e batíamos cabeça para a grande rainha. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu achava muito estranho, porque havia tempos que eu estava fora de casa. Eu tinha saído para uma cidade em busca de uma melhoria de vida, mas eu nunca tinha esquecido do valor da minha mãe na minha vida. não só de minha mãe, mas de todas as mulheres da família. Aliás, eu não tinha esquecido nem o valor das outras mulheres, as nossas ancestrais, que haviam ficado na África. E por que, então, eu não conseguia lembrar os ódios da cor da minha mãe? E, adornoada a qualquer pergunta, eu resolvi que eu teria que voltar à minha casa, eu teria que voltar à minha cidade e contemplar os ódios da minha mãe para nunca mais eu esquecer a cor dos ódios dela. Eu precisava jogar novamente o meu olhar nela. E assim eu fiz. Voltei à minha casa. E depois de dias e dias de viagem, quando eu cheguei na minha casa e eu olhei os olhos de minha mãe, vocês não sabem o que eu vi. Vocês não sabem o que eu vi. Eu vi tantas lágrimas, mas tantas lágrimas nos olhos de minha mãe que eu pensei que no lugar de olhos ela tivesse rios sobre a face. Mas, no entanto, ela sorria feliz. E foi, então, que eu descobri a cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxô. Águas tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. E hoje, que eu descobri a cor dos olhos da minha mãe, eu busco descobrir a cor dos olhos de minha filha. E, às vezes, nós ficamos numa brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E, outro dia, quando eu estava nesse doce brincar, quando a minha menina jogou o olhar dela dentro do meu, eu escutei quando ela me perguntou. Pois ela me perguntou tão baixo como se fosse alguém que tivesse no momento de descifrar um grande mistério. Eu escutei quando a minha filha me perguntou. Mamãe, qual é a cor tão lúdida de seus olhos? da minha filha que vocês me perguntou. Obrigado.